a hora do banho gente que delícia muito amor nossa, tava lusando rapinho, olha que mal, olha como que eu tô bonzinho, só não fiz cocô fiquei preocupada com ele na noite, falei, ah não, fiz uns barulhos estranhos aqui eu acho que ele agora foi fazer cocô vai comendo, eu acho que ele até comeu, bom dia, obrigada, viu, com Deus, tchau ei amor, isso não tem casa maior não, tem que ser assim, peitadinho nossa, que hoje tá muito complicado essa vida minha aqui, muito complicado, olha só o tamanzinho da minha casa e você, pincete, vai entrar lá também? vai? ele tá no dia, diabo, é que é angústia, diabo, ah, calma, meu Deus solta ele na mão pegou seu chinelo sem briga, sem briga sem briga meu Deus gato comendo com cachorro já soltou porque os outros não pegam não, não quer não ó, Mirna ah, Mirna você ia passar mal, tá, Sofia? ó, o gato meu Deus vendo o filme, olha a situação filme não olha, olha olha só falta os gatos tá tudo lá? é, só ó daqui a pouco vem pra cá também, olha quem aguenta? quem aguenta, Jesus? olha a situação tá, já ai, quem aguenta tá, já comenta é comenta é Obrigado.